E 40, LAC 2023, ACNOC 2023, vou me apresentar, sou Lara Capranço, faço a parte de LACNIC, estou aqui para acompanhar vocês no primeiro dia do evento, apresentando as primeiras sessões do dia. Estamos novamente reunidos em formato híbrido, embora todo o evento se desenvolva de forma presencial aqui na cidade de Fortaleza, no Brasil, também vamos ter a participação virtual. Vamos dar início, então, à apresentação de orientação para novos participantes. Esta sessão está dirigida a todos os que participam pela primeira vez no evento do LACNIC. Para começar, convido aqui a vir ao cenário, ao palco, o Oscar Robles, diretor executivo do LACNIC, e a Lia Wecker, presidente da diretoria do LACNOC, para que faça essa, com quem eu faria esta apresentação. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, muito obrigada pela sua participação neste evento. Espero que seja uma semana muito produtiva. e vou falar um pouco sobre o que é o LACNIC, este evento, para que vocês possam aproveitá-lo ao máximo. Vou falar sobre o LACNIC, meus colegas Ariel e Laura. Vou falar sobre o resto da agenda, que é o LACNOC, o que vocês vão encontrar na agenda e como podem aproveitar as oportunidades de interação. e o que esperamos nós de vocês, para que possam ter uma semana bem produtiva. Vou começar com o próximo slide, depois volto ao anterior. LACNIC faz parte de um conjunto de organizações chamadas Registros Regionais da Internet, Original Registros. Estas organizações são responsáveis regionalmente pela administração ou alocação dos registros numéricos à internet. Quando falamos de recursos numéricos, referimos-nos a endereços de IP, número de sistemas autônomos, de fato, de IPv4 e IPv6 para a América Latina. Temos o LACNIC, para a América do Norte temos o Arim, para a África temos a Prenic, para a Europa temos o RIP-NCC e para a Ásia Pacífica, a Prenic. Nós temos 20 anos de existência, pouco mais de 20 anos. Temos atendimento a 23 países, cerca de 1.500 associados. Cada uma das entidades que nos pede endereços IP se torna um membro nosso. Portanto, eles recebem o serviço dos endereços IP, pelos quais pagam uma renovação anual. Mas não só isso, eles têm também os direitos de ser membros da organização para se envolver na vida institucional do LACNIC. Também tem o direito de vir a esses eventos e receber todos os benefícios dessas interações, dos tutoriais e também dos serviços que damos aos membros da LACNIC. Também é um espaço no qual é possível trocar informações, experiências, para desenvolver capacidades, não só nas suas empresas, mas também gerando um desenvolvimento na região. O que é o evento do LACNIC? Vou contar primeiro a vocês o que é o LACNIC. Já mencionei que a nossa função principal, primordial, é a alocação de números e recursos numéricos da região. Mas esta é a razão de ser, não é a única razão de ser. Nosso verdadeiro exercício, nossa transcendência está em todos esses espaços que nós realizamos, esses eventos que fazemos com o LACNIC, onde construímos uma comunidade regional, geramos capacidades, conversamos, trocamos ideias, informações que satisfazem a operação dos diversos atores envolvidos, atores da internet envolvidos, proprietores de acesso, operadores de comunicações, instituições acadêmicas e governamentais. Por sua vez, isso impacta o desenvolvimento da internet. Nossa transcendência está na qualidade desse processo que nós desenvolvemos através dessas trocas. Por isso é muito importante que vocês estejam atentos àquilo que meus colegas vão contar para identificar quais as atividades que vocês vão encontrar, das quais vão encontrar aqui, que podem favorecê-los mais. Deixo vocês então, agradeço a todos por participar desta semana conosco, é uma semana muito produtiva. Muito obrigada, Oscar. Para continuar, vamos aprofundar um pouco mais sobre o evento e suas atividades. Vamos falar sobre os espaços que teremos no evento do LACNIC em geral. Todos os eventos têm cinco trilhas ou grandes tópicos pelos quais vamos navegar durante a semana toda. Para começar, o evento do LACNIC-LACNOG é uma plataforma de encontro. Quando dizemos isso, queremos dizer que temos muitas atividades, algumas paralelas, organizações do sistema da internet, que também fazem as suas atividades, seus workshops dentro do evento do LACNIC-LACNOG e estarão apresentando essas atividades dentro da agenda ou paralelamente. Temos uma oferta muito grande de capacitação técnica. Veremos agora na agenda quais são os dias dos tutoriais. Hoje, por exemplo, nós temos vários tutoriais. Um evento também é um espaço de debate e construção de conhecimento. Teremos dois dias inteiros de apresentação de temas técnicos que passaram pelo processo de seleção do LACNOG. Depois o Ariel vai falar um pouco mais sobre isso. Teremos o Fórum Público de Políticas, justamente a partir de desenvolvimento de políticas. E também estamos aqui para fazer networking, conversar com colegas, aproveitar para conhecer serviços de outras empresas. Temos a feira comercial e outras atividades sociais que também teremos durante a semana. Esta estrutura, então, da agenda pode ser encontrada na página web do evento. Aqui está a estrutura geral. Quando clicamos em cada um dos nomes, por exemplo, hoje, tutoriais, isso faz com que, isso nos leva aos tutoriais que farão parte do dia de hoje, com seus horários e nas salas onde serão dados. Segunda-feira é um dia de muito tutorial. Amanhã, já terça-feira, vamos começar oficialmente com o evento, na sessão de abertura, na abertura de manhã, para continuar depois com outros eventos, painéis. Depois do almoço, temos a inauguração do LACNOG, depois apresentações técnicas, na quarta-feira temos o painel de manhã, depois o Fórum Público de Políticas, o resto do dia, e no final temos outras apresentações do LACNIC. Na quinta-feira, teremos apresentações técnicas do LACNOG, temos um tutorial depois do almoço. E na sexta-feira, temos uma sessão de manhã, também do LACNOG. E depois do recesso, do intervalo, temos o grupo de trabalho de medições na internet e o encerramento do evento. O que está em cor de rosa, fora de hora, são os eventos sociais que teremos durante a semana. Estão todos convidados a participar. O que é tal de boas-vindas? Amanhã teremos o evento Beer and Gear, na feira social, depois temos o evento social na quarta-feira, e finalmente o outro para os coordenadores de Beer and Gear. Gostaria de contar a vocês sobre um dos espaços do LACNIC, que é o Fórum Público de Políticas. Isso vai acontecer na quarta-feira, como eu disse. E é um espaço muito importante, porque neste fórum são discutidas as propostas que pretendem modificar o Manual de Políticas, que não é outra coisa que o documento de referência é que nós, como o RIRS, adotamos para alocar os recursos numéricos. Por meio desse processo de desenvolvimento de políticas, vocês podem apresentar propostas para que afetem esse manual e modifiquem, atualizem ou acrescentem as políticas, segundo o registro do caso. Também, por meio desse mesmo processo, podemos modificar o próprio processo do PDP. A participação de todos vocês na comunidade do fórum é muito importante, é um espaço aberto para todos os que quiserem participar, não precisam ser membros, não há nenhuma condição de participação e é essencial para que os moderadores, que são as pessoas eleitas pela sociedade, vão moderar o espaço, para que eles possam determinar se essas propostas discutidas no fórum chegam a consenso e continuam com esse processo ou não. Todos podem participar e dar algumas suas opiniões no processo, tanto no fórum, que será feito na quarta-feira, dia 4, às 11h30 aqui, e como também na mailing list, que está ativa o ano inteiro. Neste fórum vão ser discutidas as quatro propostas de política, que algumas pretendem modificar o PDP e outras o manual. Deixo aqui o link para que vocês possam saber mais sobre essas propostas. Vocês podem entrar, ler as propostas que estão sendo discutidas antes de vir para o fórum para saber do que vamos falar. Depois, uma recomendação para todos os novos participantes, ou que não sejam tão novos. Hoje, depois das nove da manhã, temos um workshop de políticas para entrar mais fundo nesse processo. É na Sala Ouro. Então, estão convidados para participar. Agora, passou a palavra a Ariel Wecher, que vai falar um pouco sobre o LACNOC. Muito bem. Obrigada, Laura. Bom dia a todos. Vejo muitas caras que eu conheço, também muita gente nova. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Eu sou a Ariel Wecher, atual presidente do LACNOC. O LACNOC é uma organização irmã do LACNIC. Vocês verão que todas as organizações da região temos nomes parecidos. Não somos LACNIC. Não lidamos com endereços IP, nós cuidamos de outra coisa. É um grupo de operadores de rede para a América Latina e o Caribe. Nosso objetivo é promover a discussão e a troca de conhecimento entre operadores de redes. Se vocês se dedicam à operação de redes, independentemente do tamanho da rede, nós queremos que vocês tenham um ponto de encontro para poder trocar informações, gerar debates, estabelecer discussões. E nós nos encarregamos de gerar esses pontos de encontro para haver sinergia entre os operadores e gerar, então, essa troca de informações mencionada. Também a organização de reuniões. E, por exemplo, para que possam também participar deste evento tão bom. Vocês vão ver que o networking aqui é excepcional. Vocês vão descobrir que aqui, tanto dentro da agenda do LACNIC como da agenda do LACNOC, há treinamentos ou capacitações muito interessantes, tópicos super interessantes. E também um componente muito importante, que é o corredor. Vocês vão se encontrar com muitos colegas que estão na parte de gestão e operação de redes, vão poder fazer parcerias, negócios. E essa é a parte que nos interessa. Nós queremos que, logicamente, que haja cooperação, melhoria na resiliência, a segurança das redes, simplesmente, como vamos falar, para melhorar o funcionamento da internet em geral. Esse é o nosso objetivo. e, em particular, a nossa organização teve a sua primeira reunião aqui no Brasil, em 2010, em São Paulo. Portanto, já temos vários anos, já há vários anos passamos pelo Brasil. Este ano, nós teremos, na quarta-feira, teremos a nossa primeira assembleia de sócios, como organização formalmente constituída. E esse é outro marco da nossa história, que nos deixa muito felizes e muito gratos. Nossa organização também tem grupos de trabalho. Há determinados grupos de pessoas que têm um propósito geral. Neste momento, temos 12 grupos de trabalho. E vou contar como vocês podem participar deles. A nossa organização é completamente aberta. A associação... Para se associar, vocês precisam ter um e-mail para poder participar. Podem participar de todos os eventos da nossa organização, nos webinars, no podcast. Temos uma página web, também com o direito à participação. Temos mailing lists, temos para discussão. Cada um desses grupos de trabalho tem um objetivo bem específico. Vocês verão que há questões de aceitação universal nos grupos de trabalho mais recentes. Também temos outro grupo que se carrega de questões anti-abuso, anti-malwares. outros com... Outro grupo que fala sobre as normas do IETF e que vão acompanhando diariamente as questões do IETF sempre no ambiente da América Latina e do Caribe. Há outro grupo sobre medições de internet com um espaço dedicado, acho que na sexta-feira. Temos um grupo que se dedica a tratar de questões da internet das coisas do IETF. Outro de ajudar operadores nacionais pequenos. A ideia é que o LACNOG agrupa operadores em toda a América Latina e no Caribe, mas também há pequenos grupos de operadores dentro de cada país ou dentro da mesma região ou regiões menores. É um grupo de trabalho então encarregado de dar assistência a esses operadores. Temos o Peering Forum como parte do grupo de trabalho do LACNOG. outro que trata sobre roteamento e outro grupo que se formou no último ano que é de operadores que ajuda as agências da ordem e colabora para que essas agências possam prender os bandidos da internet. Esses são grupos de trabalho específicos. Temos uma lista de discussão, uma mailing list para um espaço de discussão e vocês podem também trabalhar abertamente por sua conta. Como eu participo do LACNOG? Então, a associação é gratuita, como eu disse, vocês têm um link para a nossa página web e tem também um QR Code para ler com o celular e começar a participar da mailing list. Esta lista geral que tem o QR Code, temos 1.400 participantes, são operadores de redes de toda a América Latina e o Caribe e alguns países mais do mundo. Vocês lá podem fazer perguntas sobre o que quiserem, sempre que as perguntas estiverem relacionadas com questões da internet e operação de redes. e vamos estar muito gratos pela sua participação e de tê-los na nossa comunidade. Sem mais, se tiverem mais alguma pergunta, vamos dar aqui durante toda a semana. Procurem o nosso stand. O pessoal do LACNOG vai ajudá-los com muito prazer em qualquer dúvida que tiverem. Obrigada. Obrigada, Ariel. Obrigada, Ariel. Para continuar, vou contar a vocês um pouco sobre a distribuição do evento. Vocês já devem ter visto que o centro de... vai ser no centro de convenções divididos em três andares durante esta semana. No primeiro andar, no térreo, onde está o registro, onde vocês foram se registrar. Teremos algumas salas de reunião e workshops. Por exemplo, temos o tutorial de políticas que é na sala ouro. no térreo, aí atrás do registro, depois teremos no primeiro andar a feira comercial e todos os intervalos de café e os almoços serão feitos aí, no primeiro andar. No final das sessões, temos um intervalo para o café, temos o almoço, sempre no piso, no andar do meio, no primeiro andar. Finalmente, temos a sala plenária, onde estamos agora, que é no segundo andar. aqui no hall de entrada, temos um espaço de networking para quem quiser se sentar e ter reuniões com outras pessoas. E temos também, hoje e amanhã, café barista para aqueles que queiram aproveitar. Além da agenda e das atividades de tutoriais e apresentações técnicas, como disse, teremos apresentações sociais. Hoje temos o coquetel de boas-vindas, saímos de ônibus do hotel, o coquetel é às sete, mas saímos um pouco antes, às seis e quinze. A partir das seis e quinze, os ônibus estarão saindo da porta do hotel. Amanhã, terça-feira, depois do final do dia, temos o Beer and Gear, que será na feira comercial. Vamos tomar umas cervejas, visitar os estandes, falar com as pessoas que estiverem lá. Na quarta-feira de manhã, temos uma atividade muito legal que eu recomendo. Se chama Runners. Parece muito cedo, seis e meia da manhã, mas é de dia. Normalmente, a gente se junta no hall do hotel para que saiam todos juntos, os que queiram participar para a orla marítima. Podem correr, podem caminhar. Quando a atividade termina, que termina tipo sete e vinte, voltamos todos para o hotel. Finalmente, na quarta-feira, no final das sessões, temos o evento social. Também vamos sair de ônibus aqui do hotel. A partir das... Na agenda, vocês têm as informações sobre o local, por se tiverem o local do evento, por se quiserem ir sozinhos. E se não, podem ir de ônibus. como o Oscar contou, e o Ariel também, uma das coisas mais interessantes do evento é o espaço de networking. Há muitas possibilidades de interação, não só presencial, para os que estão aqui em Fortaleza, mas também podem participar virtualmente. Podemos participar, inclusive, da feira comercial virtual e acompanhar todas as sessões por streaming. Todas as atividades que temos, virtuais ou presenciais, têm interpretação simultânea. Vocês podem escolher o idioma. Se estiverem em casa, podem participar, fazendo perguntas na sessão de Q&A, e podem fazer intervenções orais usando o microfone aberto, que estão aqui na sala. vocês podem entrar no Discord para mandar mensagens. Temos uma área também de networking presencial neste andar, que eu contei para vocês. E este evento tem também uma ferramenta de networking online. Usando o mesmo e-mail que vocês usaram para se registrar, podem entrar lá e mandar mensagens a outros participantes. Esses participantes vão receber essas mensagens por e-mail. Então, vocês podem coordenar reuniões, encontros, o que precisarem, entrando em contato com as pessoas. Ariel contou, falou sobre o estande do LACNOG, também temos um do LACNIC. E para terminar a sessão de novos participantes, gostaria de parar neste ponto, que é muito importante. Neste evento, em todas as atividades que o LACNIC organiza, temos o código de conduta da comunidade. Este código de conduta estabelece quais são os comportamentos esperados de todos os participantes das nossas atividades. Este código também descreve comportamentos inaceitáveis para interagir na nossa comunidade. esse código. Vocês devem ter, deveriam ter lido esse código para se registrar no evento. Era um requisito para saber o que fazer aqui. Se não, vocês têm o link aí para entrar na parte de baixo da tela, entrem e leiam. O código de conduta é interpretado por um comitê de ética. Este comitê de ética está encarregado de agir se houver condutas ou comportamentos inaceitáveis. Então, ele recebe as denúncias do caso e age de acordo. e ver também se há sanções a aplicar. Também temos aqui, vocês podem se entrar em contato com o comitê de ética por e-mail, temos o grupo de referências que são de confiança e como funciona isso? Há pessoas aqui do staff e da comunidade que participam do evento que são referências confiáveis, ou seja, vocês podem se aproximar deles se virem alguma situação ou se estiverem incomoda ou se passarem por alguma situação incomoda. Podem colaborar dando informações ou, por exemplo, descrevendo situações que observaram. Isso pode ser como um processo, pode levar a um processo de denúncia. Mas eu vou mostrar a vocês então as fotos das pessoas referências de confiança. Aqui temos Adriana Ribeiro, Ernesto Marro, Kevon Swift e Paula Mansi. que está na parte do registro e da comunidade temos Lia Solis, Max Larson Henry e Ricardo Patara. Qualquer deles pode atender a qualquer questão desse tipo que vocês precisarem. Muito bem, para terminar esta sessão de novos participantes, vamos começar o dia com os tutoriais. Com os tutoriais. Temos o workshop interativo como o LACNIC administra os seus recursos na internet e como você pode influir nisso. Isto será lá no térreo, na sala ouro. Depois temos o de RPKI-RR para operação de redes na sala diamante, esta sala. O espaço DNS no LAC que começa às 9h35. Isso vai ser durante toda a semana. Termino então a sessão para novos participantes. Desejo a todos uma excelente semana e que possam aproveitar muito o dia de hoje. Obrigada. 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 Obrigada.